E é, acordamos em Paris de França, estou com a Kelly E agora estamos a andar aqui pelas ruas as duas E vamos a ter com o resto da família E um prato muito rápido consumido E a sautas de repas, eu sou habituada Um roubador solido e triste a nourrir Eu sou amér, eu não quero conseguir Porque nada é gratuito E na vida, eu falo E não me dirá Que a cruz dos étoiles Isso não é para mim Deixem-me se merveillez E prendemos nos vozes E nós vamos nos iguais 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 E nós vamos nos iguais